E salve, salve rapaziada, e aí mano, beleza, já caiu aqui na pistolinha de cura, já caíram dois carinha aqui, embora já tentando arranjar esses caram aqui, opa, já acertei uma tirinha ali de 29, ai meu capa, que isso mano, esse capinha de pistolinha de cura, clipe aí família, clipe aí né mano, e mano, não vou lutear não, vou tentar matar esse outro aí na pistolinha de cura também né, porque já mitei uma vez, tem que lutar de novo mano, e tem aquele cara ali, parece que tem outro por aqui mano, não sei cadê esse outro aqui, só tô ouvindo passos mesmo, mas bora tentar achar esse doidão aqui mano, opa, já tem um cara aqui, já pedi duas rajadinhas aqui nele, 31, 31, bora vem, vem doidão, vai ser só capão, bora já parar aqui mano, pra que é ele, opa, ele pula a janela ali, bora já chegar na rajada, opa mano, buguei aqui, mirei sem querer, que é isso mano, mano, já vou falando logo aqui de começo, não sai desse vídeo que eu vou tá dando dica insano mano, esse novo recurso aí, pra você tá subindo capa, é insano aí, não sai desse vídeo mano, deixa eu sonar essa skillzinha aqui né, que é muito linda de pistolinha de cura, e opa mano, parece que o cara já tá ali, ah não mano, o cara matou de M60, bora ver o que ele vai fazer né, já saiu ali, já dei aquela rajadinha, 16, 17, peguei o couve aqui, bora já tentar subir aquele capa mano, bora ver o que o cara vai fazer, veio de bocão, é, tentei subir o capa, não foi mano, parece que ele veio franquear por aqui, veio de bocão de novo, ai meu capa, que isso mano, ah não, você tem que clipar a família, tem que clipar aí, que isso mano, dois capão, dois caras com pistolinha de cura, tem que clipar, e mano, bora já falando aqui de comecinho né, Luiz, é, novo recurso pra subir capa aí, tá muito apelão mano, só que aí galera, o que que acontece, eu tô tentando treinar ele, é, na ranqueada, e eu tô fazendo errado mano, opa, já avistei o cara por aqui, já puxei a casinha aqui, bora puxar em 60 mesmo, já tentei subir aquele capa na mira branca, não consegui, já mirei aqui, e o cara pegou o couvezinho ali, valeu, bora já pegar o couvezinho aqui também, opa mano, parece que já tem cara dali de trás ali me rajando, bora fugir daquela fugidinha aqui, enrelar os kits né platina, e mano, é, é, você tem que, como eu disse pra vocês tropa, eu tô tentando, é, treinar o recurso aí na ranqueada mano, eu tô fazendo muito errado, sabe por que mano, porque na ranqueada, eu não vou conseguir aprender esse recurso, porque, tipo assim, eu quero aprender uma coisa nova, aí eu já vou jogar com os caras bons doidão, aí eu jogando ali com os caras bons, com certeza né, é, com certeza absoluta que eu não vou dar conta de treinar aquilo que eu quero aprender agora, novo, é, treinando nos caras já que tem a movimentação, que já sabe de tudo mano, então, eu, a dica aqui que eu falo aqui também pra vocês aí, do que vocês vão fazer mano, é melhor vocês treinar na casual, mas eu tô treinando aqui na ranqueada aqui, qualquer coisa é só aprender, não tem nada, não, platina, mano, mas, é, eu tô fazendo muito errado aqui tentando, é, treinar na ranqueada, quase não tá dando pra me treinar mano, na verdade né, porque os caras vêm, aí eu vou tentar fazer esse recurso aí, eu levo o capão, não, se os caras vêm, eu vou jogar minha jogabilidade normalzinha né, agora se eu ver assim que é meio boot mano, eu vou fazer aqui pra vocês verem né, também não vou fazer o vídeo assim, ah mano, vou dar essa dica aqui, mas eu não fiz no vídeo, claro que eu vou fazer, tem que fazer mano, a dica aqui pra vocês verem né, mano, bora já, dando aquele luteadão ali, mano, já ouvi tretinha ali em cima hein, mano, bora já, luteando aqui explicando, mano, vou falando logo que é o primeiro recurso pra vocês né, que são várias dicas aí que eu vou dar aí mano, se tiver dando tempo aí pra, dessas dicas aí doidão, e mano, primeiro recurso, é, se você, não, não é tão novo assim né, porque eu botei no título novo, mano, esse recurso não é tão novo assim, mas, assim, tem muita gente que não sabe, muita gente também que sabe, mas não se acostuma mano, tenta jogar na casual aí e se acostumar doidão, é aquele, agachar e levantar bem rápido mesmo, subir o capão, opa, já tem um carinha aqui mano, puxei o M60 aqui, subi aquele capão aqui, já finalizei, já era mano, bora ver doidão, parece que tem outro cara por aqui, já tá vindo aqui de trás do murinho, já puxei o M60 aqui, já tentei rajar, não consegui mano, bora já, pular ali pra baixo, travei aqui agora, bora já pular aqui pra baixo, um luxo e esse daqui, opa, o cara tem MP40, bora já pegar MP40 aqui, já, bora já, é, esperar o cara vir de peitão aqui mano, já recarreguei minha MP40zinha, tem 32 balas, não é possível que eu não mate esses caras né mano, esteifa as primeiras balas aí, depois estreia e faz outras mano, porque se o cara estreia e faz tudo né, a boca da arma espalhou, opa, o cara já veio aqui de boca, não tentei subir o capa, não consegui, opa mano, mas já levei no peitão mesmo, mano, viu aí, quando o cara vem assim mano, eu não consigo, de jeito nenhum, é, treinar mano, é, tipo, é, agachar e levantar bem rápido e dar aquela puxadona de mira, tipo, se eu tivesse fazido isso aqui, com certeza eu tinha subido o capa mano, mas, ah, agachar e levantar é, pra que isso mano, mano, porque o cara vai tá te rajando aqui no peitão mano, aí, na hora que você agacha ali, tipo, se ele, ele vai tá tentando subir capa em você, aí a mira vai grudar lá no seu peitão né, aí, como a mira ali tá grudando em você, ele vai tentar subir o capa, a mira vai subir pra cabeça, assim, se você não se agachar, agora se você se agachar mano, e ele tiver ali, é, tentando subir capa ali, você tiver no peitão, tipo assim, na hora que você agacha ali, a mira, a vez de ir pra cabeça mano, a mira sobe um pouco a mais da cabeça, aí a mira dele vai lá pro seu mano, enquanto a mira dele vai lá pro seu, aí é fácil mano, é só você, enquanto ele tá mirando lá, mirando lá pro seu né mano, aí é só você dar, agachou, levantou ali bem rápido mano, e sobe aquele capão mano, dá aquele puxãozão mesmo assim, é, se sua sensibilidade for baixa, se sua sensibilidade for alta aí, se sua DPI for alta né, é, você não dá, não precisa dar aquele puxão, segredo meu também, o meu também, eu não dou um puxão não mano, é aquele puxadinho assim de leve, vai ali, vai aqui, a puxadinha ali, mano, mas é assim, esse primeiro recurso, você agacha e levanta bem rápido, e dá aquele puxão pra subir aquele capa daí ó, aí vai desfocar a mira do cara, na hora que você agacha ali, tá ligado, vai subir um pouco a mais assim da cabeça mano, mano, e também mano, hoje eu tava jogando ali né, na ranqueadinha mano, é, é, vou tá até botando aqui pra vocês aqui que eu, ah mano, eu fiquei até puto, só que eu não gravei, até porque a partida bugou também né, eu vi uns bootzinhos, aí mano, eu consegui 15 kills na ranqueada, e buiá mano, mas aí meu amigo morreu de começo, não tem? aí eu, aí eu fiquei solo versus duo, não, só, era duo versus squad, aí, ele morreu, aí eu fiquei solo versus squad mano, e opa mano, parece que já tem cara por ali, já avistei uns tiros e eu por ali mano, bora já tentar avistar essa treta aqui deu, avistar essa treta aqui, opa o cara ali, aí puxei o M60 aqui, tentei subir aquele capa, não consegui subir o capa, o cara já adorou por gelo por ali, bora já pegando o couvezinho aqui da árvore e recarregando a arma, bora já segurar aqui M60 pra ver se esse cara vem de bocão, bora ver, se ele for bootzinho ele vem de bocão, se ele não for o bootzinho ele fica lá, e mano, bora ver o que ele vai fazer né, também não vou falar que o cara é bootz, se ele fica, não vou anarrar o cara falando que ele é bootz não, é que o cara caga uns capa aí em mim né, tem hora que até eu cago capa aí mano, o cara correndozão assim, opa eu já avistei ele por ali, já tentei subir capa na mira branca, não consegui mano, bora ver o que ele vai fazer, tô com a impressão que ele vai pegar o carro mano, opa pegou o carro mesmo ali, bora já tentar rajar o carro, já vi aquela rajada no carro muito forte, o cara já tá acelerando, não vai mil por hora, ali, opa mano, já explodiu o carrinho por ali, ele vai ter que descer ali, na hora que ele descer nós rajar ele, não mano, olha ele ali, ele já dropou o gelo muito rápido, bora já jogar essas duas granadas mano, uma em cima e uma embaixo, tira um dano, nós já arranjamos aqui, doidão, opa o cara correu pra cima da minha outra granada, setenta e hoje a dia, aquela rajada, eu não tiro mano, um tiro, bora ruxar a prática, só ver que tentei enraer, a gente morreu, mano, que é isso, foi dois tiros mano, e mano, é, não consegui fazer aqui de novo, agachar e levantar, subir aquele capão, mano, vou falar aqui pra vocês, hoje eu tava jogando ali, não tem, aí, deu aquela lembrança do bugadão, mano, sei lá, assim, deu uma impressão, não tem, tipo assim, falaram que o bugadão é, acabou, eu nem testei pra ver se tinha acabado mesmo, mano, de fama, mano, eu se agachei, mirei e levantei bem rápido mesmo, não tem, é, que nem eu jogava antes, é, bugadão, mano, mano, cê tá doido, é, subiu um bugadão doido, subiu aquele escapazão, a mira grudou assim na cabeça que eu falei, oxi, bugadão não tinha saído, aí parece que voltou de novo, que que é isso, mano, opa, já levei uma rajadinha dali de cima, mano, bora já dropar gelo aqui, não, bora dropar gelo não, esse daqui parece que é meio boot, mano, gachei, levantei, tirei, gachei, levantei, me tirei, mano, que é isso, olha, eu tenho que treinar com boot, mano, pra mim estiver aprendendo, não fica aí com raiva aqui de eu, capão logo nele aqui, né, mano, se lascar pra lá, vai acabar, mano, mano, mas, ok, vocês viram ali que eu trinhei, mas, aí, mano, o cara tem trin na casual, que os caras é mais boost do que os daí, cês acreditam, opa, já tem o carinha aqui, mano, vindo de bocão aqui, tentei subir o carro pra não conseguir, já pega couve aqui, mano, o cara parece que vai franquear ali pela esquerda e eu for franquear pela direita, eu já vou pegar aqui por cima, já dei aquele pulinho, buguei aqui, não consegui atirar, atirei e ranjei, matou, mano, cês viram ali, eu agachei, levantei, só que lerdo, mano, lerdo, sabe por que eu tava lerdo assim, mano, porque eu não tenho um costume disso, mano, aí, tipo, eu tenho que treinar um pouco mais na casual, mano, e agachar e levantar mais rápido, né, cês viram aí que eu tenho que fazer esse recurso muito mais rápido, velho, porque, devagarzinho assim, também não presta pra subir o capa, por isso que eu tô falando pra vocês, tente treinar isso na casual, que na casual você faz mais rápido, sem medo, né, porque na casual quase ninguém sabe subir capa, né, é, pelo menos aqui no meu, né, não sei se é porque eu tô platina, mano, porque eu baixei pra platina, é, porque eu quero trazer vídeo pro meu canal, né, claro, eu não ia ficar lá no Nidima trazendo, opa, já vi que tem um cara que improvisa pro M60 que subiu capa, é um 64 já era, morreu, que é isso, mano, é, oito killzinha aqui, né, de boa, mano, aí, eu não ia ficar lá no Nidima trazendo um vídeo por semana, né, que nem eu tava trazendo um vídeo bonito por semana, mas, por que, mano, porque eu não consigo trazer vídeo todo dia bonito, tipo, é, aqui no platina, quase todo dia eu tô trazendo um vídeo bonito aí pra vocês, 10 killzinha, 7 killzinha, 6 killzinha do lugar, mano, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, na moral aqui pra vocês, mano, é, a partida aí que eu, que eu falei assim, não, eu vou só treinar agora, né, agora eu não vou gravar não, eu acho que não vai dar certo aqui, mano, tô certo, tá doido, mano, 15 killzinha, solo versus squadzinha aqui, os caras tava meio que boot, mas, mano, tem gente aí que lasca vídeo aí no YouTube aí, casual, ainda faz só 13 killzinha, os belgas lá, o homem ali só pega boot, viu, é só boot, ainda bota, e na partida também não tinha só boot, não, matei uns 5 caras lá, que era tudo bom mesmo, assim, pro, eu só matei porque eu consegui subir capa neles também, mano, e deixar aí no finalzinho do vídeo, e, mano, agora eu já tô achando esses doidão aqui, mano, eu não tô conseguindo achar ninguém, né, e, tô com 5 gelos aqui, dá pra me levar o boiá de boa, dá, dá sim, levando o boiázinho aqui de boa, com 9 killzinha, talvez eu com 10, acho mais provavelmente com 10, com 9 killzinha, eu quero dizer, porque quando os caras tão tretando assim, mano, eu só entro ni treta se eu tiver achando um que tá no sanduíche, e, mano, eu já ouvi muita treta ali pra baixo, bora já pegar a M60 aqui, bora ver cadê esses carãozinha, esses caras, bora ver cadê eles aqui, bora já ver se eles tá aqui de trás da torre, não tá aqui de trás da torre, mano, bora tentando avistar eles aí, né, tentar, se tiver avistando eles aí, nós já metemos o rajadão, doidão, já tenta subir aqueles caras com esses recursos aí, não sei se vai dar, opa, mano, já avistei o cara pra ali, já mirei eles, subi o capão, ui, mano, que isso, vocês viram capa aí de mira branca, véi, também tem dica aí, mano, de dar capa aí de mira branca aí no meu canal aí, melhor sensibilidade, vai lá, doidão, entra aí no meu canal aí, vê meus videozinhos aí, deixa o like, merece o like, e, mano, bora já tentar, tá matando esses doidão aqui, opa, parece que o cara tá bem ali na pontinha, bora já jogar uma granadinha ali, mano, bora já jogar uma granadinha ali, é, doidão ali tá vacilando demais, mano, a M60 tem hora que ela abre muita mira, né, também, aí não dá pra dar esse escapão, e, mano, opa, acabei de me lembrar, véi, acabei de me lembrar aqui, vou mostrar aqui pra vocês, né, que, é, o cara me mandou salve aí, ou, pediu pra me dar salve aí pra ele, salve aí, é o Dani Oliveira, manda salve no próximo vídeo, mais um inscrito, obrigado aí pelo mais um inscrito, mano, opa, já viu, avistou o cara por ali, já fechei a M60, que subi aquele capão, já dei aquele rajadão, opa, mano, o cara droppou gelo ali, e, bora, bora se bora pegar safe, né, mano, bora, não, bora se bora pegar safe, não, né, ficar aqui, mano, vou esperar safe fechar, eu tenho que matar pelo menos um aqui do morrão, né, matando um aqui do morrão, já fica o x1, já fica muito fácil aí pra mim ganhar aqui, fazer a coisinha aqui, né, partidinha bonita, e, opa, mano, já avistei o cara por ali, tentei subir aquele capa, não tô conseguindo subir capa aqui, mano, bora se eu não arrajar a dona mesmo, doida, bora se eu não arrajar a dona matei aqui, mano, 9-1, que isso, bora já pegar, jogar uma granada aqui, e outra granada ali, mano, se o cara tiver me espiando, ele já se lasca ali, bora já deixei aqui, dropar um gelinho pro precaução, aqui nós já tá meio de safe, mesmo na ponta aqui já dá bom, e, opa, mano, já avistei o carinha ali, pechei a M60 aqui, ai, meu capa, que isso, mano, 3 capa, então, mano, já tenta fazer aí esse bugadão aí que eu falei pra vocês aí, pra ver se tá prestando mesmo, e tenta se tá se acostumando aí, agachando, levantando bem rápido, subindo aqui esses capa aí, mano, e, mano, eu espero que vocês tenham entendido as dicas, tenha curtido aí as dicas, mano, se vocês não gostou, comenta aí no comentário aí alguma dúvida aí que eu vou, eu vou responder sim seu comentário, mano, e já deixa aquele like aí pra fortalecer aí, tá ajudando o canal crescer, mano, e tamo junto, doidão, falou, compartilha com todos os seus amigos, e aí, a partidinha de 15 aqui, ó, Tchau, tchau!